Estamos aqui então para divulgar os dados referentes, um informe especial referente aos negros no mercado de trabalho na região metropolitana de Montalegre em 2002. Esses dados, esse boletim especial, ele é motivado em função da data de 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Então, anualmente, nessa data, em torno dessa data, nós divulgamos os dados sobre o mercado de trabalho da população negra. Os negros, a proporção de negros na população economicamente ativa em 2012 é de 12,8%, ou seja, do total de indivíduos com 10 anos ou mais que participam do mercado de trabalho na condição de ocupados ou desempregados, 12,8% são negros. A taxa de desemprego diminuiu mais para a população negra em 2012. Houve uma redução do desemprego dos negros de menos 5,4%, enquanto a população não negra reduziu menos 4,4%. Os negros representam 19... do total de desempregados, os negros representam 19,1% desse total na região metropolitana em 2010. A taxa de desemprego, como já falei, reduziu mais para negros, ela ficou em 12,1% para as mulheres e 9% para homens. Era 10,5%, para o total de negros, para o total os negros ficavam em 10,5% e os não negros em 6,5%, a taxa de desemprego relativa ao período. A ocupação também cresceu somente para negros em 2012. Houve uma variação de 7,9%, positiva, enquanto os não negros ficaram com uma pequena redução de 0,2% do nível de ocupação. Os dados, então, referentes a 2012 mostram uma menor concentração dos negros no que se refere a setor de atividade, na indústria de transformação, no comércio, reparação de veículos, automotores e motocicletas e uma maior concentração destes na construção e nos serviços comparativamente aos não negros. O nível ocupacional dos negros apresentou elevação em todos os setores de atividade analisado e um outro dado importante a destacar é que o aumento da ocupação dos negros se deu basicamente na condição de assalariados e destes assalariados com carteira de trabalho assinada no setor privado. Eles tiveram uma variação, um aumento maior do que a população não negra. Quanto aos rendimentos, o rendimento médio hora em 2012 cresceu mais para os negros, 2,6%, enquanto a população não negra apresentou uma pequena variação de 0,9%. A proporção de rendimento médio real dos segmentos relacionados, relativo ao rendimento das demais populações, homens negros, mulheres negras e mulheres não negras em relação aos homens brancos mostra que as mulheres continuam tendo a menor remuneração na comparação com os demais elementos, homens negros e mulheres não negras. Então, o que a gente pode concluir? Houve uma melhora na variação de 2011, 2012 para os negros, sim. Eles aumentaram a sua inserção na ocupação, aumentaram os seus rendimentos médios, a sua taxa de desemprego foi menor, mas ainda assim continuam sendo a população com um melhor desempenho ainda abaixo da população não negra. Houve melhoras, mas essa diferença, essa discriminação ainda permanece. E sendo que as mulheres são onde se reside a maior discriminação, a maior ênfase. Tem a maior taxa de desemprego e tem a remuneração, a mais baixa remuneração. Era isso.